Bom dia, hoje são 14 de maio de 2020, quinta-feira, e eu desejo a vocês que possam experimentar as ricas bênçãos do Senhor, que estão reservadas para nós, Igreja do Senhor, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A minha expectativa, queridos, é que depois de toda essa experiência que estamos vivendo no mundo, essa convulsão pelo qual o mundo está passando, possa levar a Igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte, possa levar a Igreja do Senhor a experimentar um verdadeiro avivamento. E esse avivamento, ele tem que começar, ele começa nos nossos corações. Ontem nós vimos as características de uma pessoa impelida. Destacamos no exemplo bíblico de Saúl, o tipo de pessoa impelida. E hoje nós gostaríamos de responder a pergunta que deve estar no coração de alguns de vocês, a esperança para os impelidos? A resposta é sim. A maioria das pessoas situa suas metas na esfera exterior. Não sentem a necessidade de cultivar o seu mundo interior. Para estas pessoas, o relacionamento com outras pessoas não é importante. Mas vencer as competições da vida é o que de fato é importante. Para estas pessoas impelidas, ter saúde espiritual não é importante. Mas ter força física é. Para estas pessoas impelidas, descansar não é importante. Mas dispor de mais tempo para trabalhar, isso sim. Isso é importante. Então, há várias coisas que podem nos levar a nos tornar pessoas impelidas, como, por exemplo, ter sido criado num ambiente onde não se ouvia palavras de elogio, palavras de encorajamento, uma orientação que educasse a pessoa a um padrão de comportamento saudável no campo emocional. Também há casos de pessoas que passaram na sua infância por humilhações, por privações e trazem essas marcas em suas vidas e quando se tornam pessoas adultas tendem a ter um comportamento que reflete essas feridas. Além disso, eu quero enfatizar aqui que o sistema do mundo nos oprime, nos compele a esse tipo de comportamento como nós vimos no nosso devocional de ontem. Por esta razão, é importante que eu, como um cristão, entenda a necessidade de eu me submeter à palavra de Deus. Lembrando as palavras de Paulo mais uma vez aos humanos quando ele diz e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, graças a Deus, irmãos, existe esperança para as pessoas impelidas. E a primeira coisa a fazer é efetuar uma análise fria de nossas motivações pessoais. Ontem eu fiz esta pergunta nas entrelinhas qual é a sua motivação pessoal como cristãos? Qual é o nosso alvo? Então, você precisa fazer esta avaliação. Qual é a sua escala de valores? Você está priorizando Deus na sua vida? Você está priorizando a sua família? Você tem priorizado o discipulado? Você tem priorizado o ministério na sua igreja local? Você tem o lugar certo para a sua carreira, para a sua vida profissional? Você tem colocado no lugar certo também o seu relacionamento com a sociedade? E você tem reconhecido que você é templo do Espírito Santo que precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida pessoal, administrar a sua vida à luz da palavra de Deus? É importante que essa avaliação seja feita tal como Pedro foi obrigado a fazer em suas periódicas confrontações com Jesus depois que Jesus havia ressuscitado e encontrou os discípulos pescando. Além disso, quem deseja realmente se libertar dessa prisão deve procurar escutar a crítica construtiva que lhe for dita, bem como os pastores e líderes que pregam a palavra de Deus. Nós temos que ter uma atitude de humildade diante dos pregadores da palavra, dos nossos professores, daqueles que estão nos discipulando. Nós teremos que praticar alguns atos de renúncia e abandonar conscientemente estas coisas que estão sendo entulho no nosso coração. Coisas que em si mesmas talvez não sejam erradas, mas que se tornam erradas pelo fato de sua importância ser determinada por razões erradas. É a isto que se refere o autor de Hebreus quando nos exorta a deixar todo o peso e embaraço. É provável que teremos que perdoar aqueles que no passado não nos deram a atenção devida, o carinho devido, o encorajamento que nós esperávamos. e isso poderá ser o início desta libertação. O apóstolo Paulo antes da sua conversão era um homem impelido e movido por compulsões que fez seus estudos, ligou-se aos fariseus, alcançou vitórias, defendeu suas teses e conseguiu ser aplaudido pelo mundo. Nos meses que antecederam a sua conversão estava agindo de uma forma quase semelhante a um maníaco. Ele estava determinado a prender aos cristãos a qualquer custo. Ele estava impelido a buscar metas ilusórias e mais tarde quando ele fez uma avaliação daquele tipo de existência ele disse foi tudo inútil. Eu vou ler aqui Filipenses 3 versículos 4 a 7 onde encontramos as seguintes palavras do apóstolo Paulo ainda que também podia confiar na carne se algum outro cuida que pode confiar na carne ainda mais eu circuncidado oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim hebreu de hebreu segundo a lei fui fariseu segundo o zelo perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei irrepreensível mas o que era para mim ganho reputeio por perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo Paulo foi um homem impelido até o dia em que Cristo o chamou e lendo o relato da conversão dele temos a impressão de que quando ele caiu de joelhos diante do Senhor na estrada de Damasco em seu interior ocorreu como que aquela explosão de alívio e que tremenda mudança se operou na vida dele que diferença entre a compulsão que o impelia em direção a Damasco onde ele pretendia exterminar completamente o cristianismo e o decisivo momento em que numa atitude de total submissão ele indagou ao Senhor Jesus que farei Senhor ali nós encontramos um homem impelido sendo transformado um homem chamado pensamento eu quero concluir deixando este pensamento se o meu mundo interior estiver em ordem é porque eu entendo que sou mordomo de Cristo que não sou o dono da minha vida mas que Cristo Cristo é o Senhor eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor